E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Botelho, sou pastor na cidade de São Paulo. Tive uns contratempos de saúde, talvez vocês estão reparando que eu tô até um pouco mais magro, então eu tive que ficar aí quase um mês afastado, mas tô de volta aí pros dois últimos capítulos de Atos. Talvez você tá chegando aqui agora e a gente tá gravando um capítulo por semana, mas você que tá chegando agora pode fazer um por dia, um a cada três dias, fica à vontade. Não é porque você chegou depois de um ano, dois, três, escreve aqui, eu sempre vou lá ler, eu recebo as notificações dos comentários, curto, e assim a gente vai estudar o livro de Atos. Eu também tenho estudos no Evangelho de Marcos, então isso a gente vai tá sempre juntos aqui com vários estudos, vários cursos e vários bate-papos, tá bom? Então não deixa de assinar o canal, não deixa de comentar, apertar o sininho e a gente vai pro capítulo 27. Os próximos dois capítulos, os últimos dois capítulos é a viagem de Paulo pra Roma, Paulo pra Itália. E agora, logo no começo, Paulo é colocado na responsabilidade de um centurião, de um grande chefe, um soldado, um cara como se fosse um, sei lá, não é um general, mas é um cara de grande responsabilidade, que tá pegando um preso político, ou um preso que tem que levar até César. E esse cara chama Júlio. É, Júlio. E esse cara é muito gente boa. Quando chega em Sidon, já libera Paulo para ficar com seus amigos, passar um dia, como se fosse assim, Paulo, vai lá. E isso é relatado por Lucas, que Paulo passa um dia com seus amigos e tem suas necessidades, deve ser suas feridas, deve ter comido bem, muito legal. E aí ele vai procurar um barco, porque naquela época ele não ia ter um barco à disposição para levar prisioneiro. O que acontecia? Eles pegavam os prisioneiros que tinham que ir pra Roma, colocavam em cima, junto com o soldado responsável, esse soldado poderia até morrer, se deixasse esse prisioneiro escapar. E aí esse soldado foi ver algum barco que ele tivesse que alugar, pagar a passagem para os dois e ir. Ele consegue um barco que ia até Alexandria e ele ia fazer essas baldeações, ia chegar até lá. O problema é que o vento ficou contrário. O vento começou a mostrar que não estava para viajar. E Paulo meio que profetiza e fala o seguinte, Gente, eu vejo que essa viagem será desastrosa, esse barco vai ruir, vai destragar, vai ser prejuízo para o barco e para as nossas vidas. Só que o centurião, com pressa de entregar a mercadoria logo e voltar para a sua família, ele ouve o dono do barco e o dono do barco fala, não, esse vento vai mudar e vai estar bom a viagem, eu viajo. E realmente, talvez se você fosse soldado, você não ia dar voz ao prisioneiro e você dar muito mais voz ao dono do barco, que está preocupado com o barco. E eles entram nessa viagem. Logo que eles entram, que eles começam a viagem, a narração vai ser sobre essa tragédia, esses naufrágios que Paulo vai vivenciar. Logo que ele entra, o vento muda e realmente é um desastre. Eles começam a enfrentar todo tipo de contratempo, eles não encontram mais a luz do sol, o vento vai empurrando eles contra a costa, eles têm que mudar de rota e aquele navio está lotado de pessoas, desde prisioneiros, pessoas... Tem 276 pessoas lá dentro, contando com prisioneiros, marinheiros e pessoas que estão navegando, turistas, sei lá, tudo quanto é tipo de gente, mercadores, estão lá nesse barco. Chegou ao ponto deles ficarem três dias à deriva, três dias sem saber para onde ir, sem saber onde é terra. E eles largaram o barco. Eles só tinham um jeito de que eles jogavam a âncora, tipo uma sonda para saber qual é a profundidade. E teve uma hora que eles começaram a ver que a profundidade estava diminuindo e eles ficaram com medo no meio dessa tempestade, ventania, que o barco fosse jogado nas pedras e se isso acontecesse, provavelmente todos morreriam. Então, uma hora, os marinheiros começaram a descer os barcos salva-vidas, os botes salva-vidas, e Paulo fala claramente, depois de três dias, eles já estavam de jejum a três dias, porque eles economizaram comida, porque eles não sabiam quanto tempo ia passar no mar. E não só isso, eles estavam jejuando, orando para que eles pudessem ser salvos, cada um na sua religião. E Paulo, já mostrando que era um homem de Deus, um homem que tinha influência, e um homem que já tinha feito uma amizade ali, já tinha mostrado autoridade, ele fala, se vocês falarem para o marinheiro e falarem para o centurião, fala para eles que se eles descerem nesse barco e abandonarem a gente, eles vão morrer e a gente vai morrer. E eu quero dizer o seguinte, Deus me revelou que ninguém vai morrer. eu tenho que estar de frente para César, Deus me revelou que eu vou estar, ele vai me defender para César, e que eu tenho que estar diante dele nesse julgamento, e que por isso eu vou chegar lá e que ninguém morre. E é interessante que eles acreditam no Paulo, mas não tem como puxar mais os barcos salva-vidas de volta, eles cortam os barcos salva-vidas, quer dizer que não tem mais como sair daquele barco. Confiando na palavra de Paulo, eles jogam a única esperança de sair de lá, pelo menos os poucos, os marinheiros, fora. E eles deixam, e eles ficam à deriva, sem sol, sem luz do sol, sem nada, prontos para morrer. Olha que interessante. E eu queria parar um pouco aqui, porque aqui já tem um erro teológico muito grande. Existe muito mais uma corrente no meio pentecostal, que quem tem promessa não morre, muito provavelmente que veio desse texto, porque como Paulo tinha uma promessa de estar diante de César, ele sabia que se Deus deu essa promessa diante de César, ele falou, eu não vou morrer, ninguém vai morrer, porque preciso estar diante de César. Não necessariamente as promessas, e a gente hoje vê tantas promessas acontecendo isso, e o que é promessa, hoje é que nem baseada em algumas igrejas, não é um seguro de vida, muito pelo contrário, até porque Paulo vai estar diante de César, e César vai condená-lo à morte. Então, até esse seguro que Paulo fala, é muito mais uma promessa que Deus está garantindo para Paulo, naquele momento, para aqueles homens que nem sequer eram tementes a Deus. Olha que interessante. Quando você se coloca diante de Deus, quando você é um homem e uma mulher de Deus, Deus protege não só você, e Deus dá a palavra para você, como Deus protege o barco onde você está, o local onde você está. Deus vai salvar nessa história, já estou dando spoiler, 276 homens que estavam navegando com ele, por causa de Paulo. Aqueles homens iriam morrer, porque eles foram contra o óbvio, contra esse vento que vinha do inverno, geralmente não se navegava por aquela região no inverno, se esperava, eles quiseram chegar até Creta, esperar lá para continuar a viagem, nem chegaram e eles ficaram lá. E por confiar em Paulo, e saber que Paulo era um homem de Deus, eles ficaram 14 dias sem comer, até a hora que Paulo levanta, já estava perto da manhã, e Paulo fala uma palavra muito bonita sobre que estava na hora deles comerem, porque Deus iria salvá-los. Hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada para comer. Agora eu aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus, partiu e comeu. Olha que interessante. Paulo não só profetizou que ninguém ia morrer, mas Paulo aproveitou aquela comida, aquele de jejum, aquela comida depois de 14 dias de jejum, oração e também de momento de tensão, e ele pegou aquele pão e deu graças a Deus, partiu como uma grande ceia e distribuiu. Aqueles homens já estavam entendendo que Paulo, mesmo sendo prisioneiro, ele não era prisioneiro de César, ele não era prisioneiro dos judeus, ele era prisioneiro do Senhor Jesus. Paulo vai dizer isso nas suas cartas, que ele é, eu, Paulo, prisioneiro do Senhor Jesus. Isso sim, é prisioneiro do amor, da graça do Senhor Jesus. Assim como Davi vai escrever também, que eu me fiz prisioneiro, escravo do meu Deus. Paulo vai usar isso, que eu me fiz escravo. É interessante o nosso Senhor, esse jeito que quando a gente entende o amor de Deus, a graça de Deus, a gente voluntariamente se prostra. E Paulo vai usar essa metáfora tão linda, que nenhum fio de cabelo vai cair de vocês. E ele fala, como? E todos comem. E todos, e é interessante que Paulo está falando, se vocês não comerem, nem vocês vão sobreviver, e nem os escravos, porque os escravos estão amarrados, os escravos, Paulo provavelmente estava acorrentado aí. Paulo, com o naufrágio, com o barco afundando, ele iria morrer puxado pelas correntes. Vamos lembrar que Paulo é um cara, olha o milagre que está acontecendo aqui. Antes de salvar, existe um outro milagre, existe um prisioneiro, alguém provavelmente acorrentado, que está falando com um centurião, alguém romano, gentil, romano, rico, poderoso, falando com gente que não tem nada, a ver com gregos, estão falando com uma tripulação de 276 pessoas, e ele tem comando de voz, porque é Deus da autoridade. Quando amanhece, eles veem uma enceada, cortam a âncora, eles cortam tudo que tinham, eles conseguem ir, mas bate numa areia, a polpa quebra, e o barco começa a afundar, e eles percebem que, se todo mundo for para a praia, nadando, os prisioneiros podem escapar, porque não tem como, é muita gente para pouco soldado, e aí os caras tomam a decisão de que, vamos fazer o que todo mundo faz, quando um barco cheio de prisioneiros, começa a afundar, vamos jogar amarrados os prisioneiros, para eles morrerem afogados, e a gente nada, até a praia, vamos matar todos os prisioneiros, mas por causa de Paulo, por causa de um homem de Deus, de novo, o centurião fala, não vamos fazer isso, porque vocês não viram, se a gente for matar os prisioneiros, vamos ter que matar Paulo, e Paulo é um homem de Deus, que até agora, tem profetizado, sobre a nossa vida, aí ele pegou, eles combinaram o seguinte, todos que sabiam nadar, foram nadando até a praia, primeiro, e todos que não sabiam nadar, seguraram em madeiras, e tudo que boiava, e foram também para a praia, e ninguém morreu, todos foram salvos, e aqui acaba a primeira parte, dos últimos capítulos, gente, agora, esses últimos dois capítulos, são como se fosse um filme de ação, é o tempo todo, o Senhor intervindo, na vida de Paulo, Paulo profetizando, oração, vai ter agora, no próximo capítulo, coisa com cobra, gente se convertendo, Paulo chegando em Roma, você não pode perder, semana que vem, mas assim, nesse capítulo, é incrível, como Paulo, desde o começo, ele é um prisioneiro, mas ele age como se fosse, ele sabe que ele não é um prisioneiro, talvez você está vivendo, um momento da tua vida, de prisão, de coisas acontecendo erradas, de morte, de doença, mas você sabe, que você, essa doença, ela é momentânea, ela é passageira, ela é terrena, a vida eterna, ela é sem doença, ainda que morra viverá, quando Jesus foi conversar com Maria, com Marta, e elas tinham acabado de perder o irmão, ele fala da vida eterna, e elas estão falando, eu sei que vai ter a vida eterna, e ele fala, não, não, a vida eterna sou eu, e ainda que morra viverás, ele está falando de uma coisa, que é momentânea hoje, mas que a vida eterna é para sempre, e Paulo sabia disso, eu posso ser um prisioneiro agora, mas eu sou um homem liberto para sempre, então ele age como um homem liberto para sempre, e ele fala com autoridade, ele salva aqueles homens, é uma ação incrível, se fosse nos dias de hoje, ele sairia em todos os jornais, como um homem, um herói, que salvou centenas, salvou dezenas, salvou 176 pessoas, é incrível isso, é incrível, e como minha oração, e espero que na tua vida também, que Deus possa te usar sim, nos momentos difíceis, talvez se fosse comigo, eu estaria lamentando, Senhor eu tenho feito a tua vontade, eu estou prisioneiro, eu estou aqui, além de ser prisioneiro, eu estou sofrendo um naufrágio, além de ser prisioneiro, sem ter feito nada, injustamente, eu ainda estou aqui, eu quero que se exploda, eu quero que esse povo morra, não, e Paulo transpira a vida, a graça e o evangelho, e o tempo todo ele está pregando o evangelho, e está salvando pessoas, não só para o reino, mas salvando literalmente, com palavras proféticas, que essa seja a vida, que eu e você, vivamos em Cristo Jesus.